Olá, eu sou Renata Leal e hoje no Zoom a gente vai ver um notebook que pode substituir o seu desktop. É esse modelo aqui, o ASUS N61JV. Os grandes diferenciais dele são o sistema NVIDIA Optimus e uma USB 3.0. O notebook da ASUS é uma máquina boa. Ele tem um processador Core i5-520M de 2,4 GHz, que trabalha em parceria com 4 GB de RAM e com a placa de vídeo NVIDIA Optimus. Ela alterna conforme a necessidade e com o objetivo de prolongar a autonomia da bateria a placa GeForce GT325M, que tem 1 GB de RAM dedicado, e a Intel GMA, que tem 64 MB dedicados. Ele também tem 640 GB de HD SATA 2 de 5.400 RPM, o que é um armazenamento maior que a média para esse tipo de notebook. Ele roda Windows 7 Home Premium de 64 bits. Este modelo tem bons atrativos multimídia, como um leitor de Blu-ray e os alto-falantes da conceituada marca Altec Lansing, que conferem volume e qualidade de som acima da média. Na parte de conectividade, ele tem Wi-Fi N e Bluetooth. A novidade também é uma USB 3.0, bem mais rápida que as 2.0. Olhando as características externas, ele tem de um lado entrada de fone e saída de microfone, uma USB, uma porta exata, um combo de Blu-ray e outra USB. Do outro lado, estão um botão para ligar e desligar o Wi-Fi e o Bluetooth, uma USB 3.0, express card, porta HDMI, interface de rede gigabit Ethernet, saída VGA e a fonte. Como ele é um notebook grande, de 16 polegadas, há espaço na parte inferior para um bom teclado, com teclas espaçadas. Ele também tem um teclado numérico. É meio apertado, mas resolve bem. Na parte de cima, fica a webcam de 2 megapixels e o microfone. A resolução da tela poderia ser um pouco maior. Ela é de 1.366 por 768 pixels. Para o tamanho, o peso é proporcional e está em 2,740 kg. As informações completas sobre o teste da placa de vídeo e da USB 3.0, você vê na info de junho, que chega às bancas na próxima semana. Esse notebook está à venda por cerca de R$ 3.000. R$ 3.000.